Uma revolução de louvor É o som do céu em nossas vidas O poder do Espírito é o som do céu Sarando a terra Sobre o som do inferno prevalecerá Uma revolução de louvor Está para acontecer Uma expressão de amor a Deus Todo mundo há de ver É o som do céu em nossas vidas O poder do Espírito é o som do céu Sarando a terra Sobre o som do inferno prevalecerá É o som do céu derramado em nossas vidas Aleluia! Uma revolução de louvor Está para acontecer Uma expressão de amor a Deus Todo mundo há de ver É o som do céu em nossas vidas O poder do Espírito é o som do céu Sarando a terra Sobre o som do inferno falecerá É o som do céu em nossas vidas O poder do Espírito é o som do céu Sarando a terra Sobre o som do inferno falecerá